Música Olha só o destacamento da cidade de Paulo Ramos Estão aqui no plantão veneno em Bacabal Vão apresentar dois assaltantes Essas seriam as informações A respeito desse assalto aí, Gui Não, não participei de assalto não Qual foi a tua participação nessa parada aí? Nenhuma Fé natural da onde? Fala aí de boa pro Romarinho, vai A casa caiu Essa arma aí, guerreiro É tua não? Tá aqui, aqui tá calado, mas na rua, meu amigo É brabo, né? E a equipe aí de Paulo Ramos Estão aqui apresentando No plantão central, na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal As informações Que teria sido aí um assalto Que teria ocorrido Essa troca de tiro aí, guerreiro? Nossa, eu tenho nada a explicar não pro senhor Não fala de boa aqui pro Romarinho Não Pra atirar na polícia, foi? Não, senhor Fui em que as balearam aí, o cara é isso Ah, sim E a respeito desse assalto aí? Não tem que explicar nada Eu não quis ir Oi? Eu não quis ir aqui Que assim Não, rapaz Eu não quis mandar A respeito aí dessa situação Eu ia Você vai titular o indivíduo de alta periclosidade? Não, não tem nada pra explicar não Pra não sair dessa informação E essa arma que tava contigo aí, guerreiro? A arma é vitorino Hum? A arma é vitorino E desse assalto, vitorino? A casa caiu, abre o jogo aí pro Romarinho Tem quantos anos, guerreiro? Tu acha que demora muito tempo nessa vida aí? Nasceu de novo, né? Tem medo de ter o CPF cancelado, não? Não Tá aqui, ele não quis falar O certo é que a casa caiu E a equipe da polícia militar Está apresentando aqui no plantão central A arma é essa aí que você vê nas imagens De Arcelino Barros A máquina de fazer defunto Que estava em poder Desses dois assaltantes Que conseguiram aí fugir Mas a polícia conseguiu interceptar E a nossa equipe de reportagem Está aqui no plantão veneno Colhendo todas as informações Com exclusividade E aqui no plantão central Está sendo apresentado Todo o material que estava em poder Aí do Eduardo de Souza Santos Com o Eduardo Foi encontrado aqui essa pistola Também aqui uma substância Aparentando ser cocaína Também essa porta-cédula aqui Um caderno aqui de anotação Que está com alguns nomes Que é de interesse agora da polícia civil Também a PM apresentando Esses três relógios Que foi encontrado em poder do Eduardo Que segundo informações da polícia militar Seria o chefe aí dessa organização criminosa Em assaltantes de motocicletas Se você reconhece esse relógio Seja seu proprietário Se desloque até a regional aqui em Bacabal Com o menor de idade Que trocou tiro com a polícia Estava aqui esse cordão E também esse aparelho celular Um dinheiro também trocado Foi encontrado E todo esse material está sendo apresentado Aqui agora No plantão veneno Na 16ª delegacia De polícia civil As equipes de Marajá do Sena E Paulo Ramos Conseguiram com êxito Tirar de circulação Pelo menos dois indivíduos Que tenham participado diretamente Em vários assaltos Não somente Na cidade de Paulo Ramos Como também Na cidade de Vitorino Freire Uma máquina de fazer defunto Foi tirada de circulação E aí Esses assaltantes Estão aqui agora Em Bacabal Tchau 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 Tchau